Pra quem sabe com 2x1 ali pro vestiário Rolou essa bola pra trás, vem a pancada, a defesaça do Bruno E Spalma coloca pra fora, aparecendo muito bem o goleiro Bruno Tendo buscar um passo mais à frente Léo Maciel tentou o chute, descendeu o Caio A bola tá viva, Caio de novo, cresceu demais o goleiro do Santo André Gabriel Furman, se não tá empatado, se não virou o Moarama É graças ao Caio que tá fazendo um milagre Aumentação feita, vem a pancada pro gol, defesaça do Lucas Que canudo, bicho Vai lá André Olha o neguinho, deu o passe, bola mais atrás, Duduzinho chegou, bate Milagre Rafa faz a defesa Defesaça com a mão esquerda do goleiro do Marreco Já autorizada a cobrança Bola rolada na ala, vem a batida cruzada, se joga nela o Rodrigo Capita Éder Lima bateu, olha a chance do gol Olha aí, a bola viva na grande área, basta, Capita Essa bola não foi pro fundo da rede, por um detalhe, tava ali o Dieguinho, que é aquele cara que incomoda Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí